Depois de muito tempo, hoje volto novamente A rever esse ambiente que deixei quando parti Encontrei os mesmos brindes de mulheres e bebida Mas a luz da minha vida já não mora mais aqui A linda flor da lama vive agora na avenida Muito embora leve a vida ilegal perante a lei Lamentando amargamente meu destino tão perverso Solução do estiverso para ela eu cantei Deus te dê felicidade Ilumine o teu caminho Ficarei aqui sozinho Nesta vida tão cruel Ao ganhar esta aliança Tu perdeste o teu boênio Mas ganhaste como prêmio O amor de um coronel Deus te dê felicidade Ilumine o teu caminho Ficarei aqui sozinho Ficarei aqui sozinho Nesta vida tão cruel Ao ganhar esta aliança Tu perdeste o teu boênio Mas ganhaste como prêmio O amor de um coronel O amor de um coronel O amor de um coronel Obrigado.